Meu nome é Sombra Shadow, ou melhor, Sombra, é o personagem que surgiu pra rivalizar com o Sonic Porém, com o passar do tempo, ele acabou meio que ficando de lado Já que ele é um anti-herói, e não necessariamente um vilão Bom, não tinha exatamente um porquê dele aparecer nos jogos Já que a SEGA não inventou uma história pra ele Os fãs criaram, onde Sonic junto de Sombra irão trabalhar juntos pra impedir os planos malignos do Eggman novamente E é sobre isso que eu queria falar agora Finalmente eu posso falar de uma versão tipo Sonic Rush pra PC E sim, é um fanguim baseado nas mecânicas do Sonic Rush E por mais que ele seja muito diferentão na sua forma de jogar Ele também pega muitas mecânicas que apareceram, cara, em jogos do Sonic Bom, mais focados nos jogos modernos e 3D Só que aqui, como é um jogo focado na jogabilidade 2D mesmo Parece que é uma nova mistura Como se fosse um Sonic Advance 4, sabe? Onde jogamos com aquele gráfico do Game Boy Advance, do Sonic Advance e Sonic Battle Mas com a jogabilidade moderna Que parece mais Sonic Rush e Sonic Unleashed E é sobre esse jogo que eu vou falar aqui agora, beleza? Lembrando que esse jogo faz parte da playlist de fangames dos jogos do Sonic Já trouxe aqui vários do canal E segue aí o link na descrição E se quiser baixar esse jogo é só entrar no site rekaplay.com.br, beleza? Então já manda um salve! Ativa o sino! E compartilha esse vídeo no seu Facebook e Whatsapp Porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Trilogia Sonic Dimensions Sonic Dimensions já começa aqui com a possibilidade de jogar com o Sonic e os Shadow Vamos aqui um a um trocando de personagem, beleza? Começamos aqui em Radiant Falls Que seria as cachoeiras radiantes O interessante, cara, de Sonic Dimension É que ele tem uma jogabilidade boost Mais ou menos parecida com o que vemos lá em Sonic Rush E rapaz, esse cenário aqui me lembra muito Um cenário muito prático Vindo lá do Sonic Advance Misturado, cara, com o Sonic 2 O cenário de funda do Sonic 2 Mas o chão lembra bastante o Sonic Advance 2 também É uma mistura! E como aqui tem uma jogabilidade boost O Sonic não para Ele também consegue mandar umas manobras no alto Que ajuda ele a carregar, cara, a barra de boost Fora que ele também tem o Home Attack Esse aqui é um dos poucos jogos 2D Que basicamente são rápidos demais Tipo, é o Sonic 2D, cara Que tem a melhor jogabilidade boost já feita Pelo menos em fã E ainda mais misturando essas habilidades que aparecem lá em Sonic Rush É bem da hora E essa cachoeira, cara Realmente é presente no jogo Porque não são cachoeiras que aparecem apenas, tipo, no cenário Tipo, são cachoeiras reais O Sonic vai descendo, deslizando aqui A ponto de ficar embaixo da água Mas não demora muito Ele termina esse ato aqui rapidinho E agora com o Sombra! Estamos aqui em Radical Highway Sim, essa fase aqui tem o mesmo nome daquela fase do Dreamcast Jogar com o Sombra não é tão diferente assim do que jogar com o Sonic Tipo, ele também tem o Home Attack Ele também tem o Boost, por sinal Só que ele é mais estiloso, né? Fala sério Você prefere o Sombra ou prefere o Sonic? Mas olha só Olhando aqui com mais calma A única real diferença mesmo É o estilo de jogabilidade Praticamente ele tem manobra diferente aqui Principalmente uma derrapada pro chão Que é basicamente o único golpe que faz a diferença entre os dois Sair correndo com o Sombra, cara, é bem da hora E essa fase aqui é muito parecida com a Rota 99 Que aparece lá em Sonic Advance 3 Só que com um visual mais noturno Que lembra bastante aquelas fases de cidade lá do Dreamcast Mas aqui é uma das fases que não tem tanta dificuldade assim Tanto que o Sombra sai usando o Boost sem parar As suas manobras pra poder pegar outras áreas mais altas E rapidinho, cara Passando em vários loops consegue terminar esse ato Tipo, mandando vários Home Attack Destruindo um monte de robôs E passando aqui em vários túneis e parafusos É, pro Sombra é fácil Agora de volta com o Sonic, hein Aquatic Terminal Aqui é mais uma fase que lembra o Sonic Advance Mas, rapaz Aqui é uma área totalmente mecânica Mas na verdade é uma base mesmo Que está numa área ártica Porque se olhar o fundo dá pra ver que tem blocos de gelo Pelo menos dá pra entender isso Mas aqui é uma base realmente submersa E jogar com o Sonic aqui é bem da hora Tanto que em alguns momentos ele incorpora, cara Um pouco a jogabilidade do Liched Tipo, ele sobe aqui numa rampa E acaba tendo que fazer, cara, alguns pontos Só pra poder pelo menos pegar um pouco de boost E sair com um jato maior E sim Aqui é o jogo, cara Que já coloca a habilidade com as Esmeraldas do Caos Tanto que o Sonic consegue ativar o poder das Esmeraldas do Caos E virar o Super Sonic aqui Quando ele é o Super Ele não sai voando aqui logo de cara Só se ele usar o boost Ele realmente consegue voar, cara Na jogabilidade 2D entre fases Porque, tipo assim Quando o Sonic tá correndo e usa o boost O boost dele faz ele realmente sair voando Mas quando ele tá passando por baixo d'água Isso é impossível Mas sério O Super Sonic já fica muito mais apelão Do que o Sonic normal com o boost E termina o ato rapidinho Aqui o Shadow está em Digital Track Que é aquela fase cibernética Que aparece lá em Sonic Advance 2 E não é à toa O cenário tem aqui no fundo Vários blocos de circuito E também várias rampas Onde o Sombra vai acabar deslizando Que na verdade são blocos de linhas de vírus elétricos Essa fase aqui é frenética pra caramba Tanto que o Sombra, cara, acaba não tendo dificuldade nenhuma Sério O layout não é o mesmo dos jogos da Advance Porém, sair correndo aqui com o Sombra nessa alta velocidade Faz com que o jogo meio que se torne até mesmo Digamos assim Tranquilo Só que não é tão fácil assim Você pode ver eu jogando aqui Não é tão complicado Mas quando você joga Tem que prestar muita atenção, cara Nos blocos que aparecem aqui Nos anéis E também nos badniks Porque quando pega anel Ou mata o badnik aqui A barra de boost aumenta Porque se ficar tentando sair correndo com o boost o tempo inteiro Cara, o boost termina rapidinho Então basicamente Percebe O Sombra aqui tá pegando todos os anéis Todos os badniks Só pra ter o boost infinito Pra sair correndo e terminar o ato Agora com o Sonic em Co-Ed Sim, uma caverna de gelo Que lembra Ice Cap Mas que também tem elementos do cenário lá do Sonic Advance E aqui é uma fase cheia de loops Pro Sonic sair correndo, cara E deslizar também O interessante é que aqui é cheio de cristais E lógico Já que a fase passada colocou, cara As manobras no ar É lógico que o Sonic vai passar por isso O Sonic é o único que consegue, cara Usar as manobras no ar Pra pegar um boost maior Essa que é a única habilidade exclusiva Basicamente do Sonic aqui O engraçado é que nessa fase O Sonic pôde Bang Jump Sério Ele se pendura aqui numa corda E sai se lançando pro alto É da hora Mas é um detalhe muito específico Tipo assim O Sonic meio que é forçado a subir Mas tem cada cenário, cara Nesse lugar que praticamente É como se o Sonic estivesse escapando de espinhos É uma loucura Também temos a Cosmic Tempest Que é um templo antigo e ancestral Basicamente onde seria, cara Aquels Angels do Sonic Advance Esse cenário aqui Lembra, na verdade Uma ideia meio que cancelada da SEGA De um tempo, cara Onde guarda a Esmeralda Mestra A gente sabe que isso foi meio que cancelado de verdade Já que a Esmeralda Mestra Praticamente não tem nenhum guarda Só o Knuckles Mas, né Do jeito que ele já perdeu a Esmeralda Mestra Esquece que ele é o guarda É como se não estivesse lá É Sempre roubam a Esmeralda Mestra mesmo O Knuckles é o inútil Meu Deus O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Essa fase aqui é a ideia de um templo Que leva a Esmeralda Mestra E ao mesmo tempo Fazendo referência àquela fase do templo antigo Lá em Sonic Adventure Aliás, aqui tem aqui um detalhe Aquela boa de teleporte Lá da Hidden Palace E de Sky Santua Que leva pro ar de fora Que faz a fase parecer mais um pouco com a área aérea E isso é bem da hora Porque a fase já é muito mais complexa, né? Enquanto isso Sombra está em A Stall Station Olha só Uma fase cara No espaço Onde o Sombra vai correr de cabeça pra baixo Já que a fase permite E sim Esse lugar aqui tem elementos bastante parecidos Com o fundo de um cenário Que lembra bastante a Death Egg Aquela do Sonic 3 Fora também alguns túneis e dutos Que o Sombra vai acabar meio que passando Tipo Ele entra aqui no espaço Passando por aquelas bolas da Oe Ocean E também um canhão que fica se mexendo Fora Alguns canudos aqui Onde fica rodando Essa é uma fase das mais difíceis Já que aqui tem muita coisa acontecendo em pouco tempo Pro Sombra Bom Vai ser bem complicado mesmo O Sombra também tem as Esmeraldas, né? Então Ele também consegue virar o Super Sombra E sério Ele consegue, cara Quebrar vários espinhos também É uma vantagem de ser super aqui Então com isso Ele consegue sair voando aqui no espaço Em alta velocidade Destruindo tudo Pra no final, cara Acabar voltando novamente Para dentro da nave da Death Egg Onde ele encontra aqui, cara Alguns buracos Plataformas que basicamente Levam a precipícios no espaço Pra E-100 Depois de conseguir, cara Chegar na área principal Encontrar finalmente O chefão Sim Tem o chefe nesse jogo Pra quem tava se perguntando E é o Meshasonic Que ataca normalmente Sério Ele só pula De um canto a outro E dá uma Ruzbé pra trás, cara Deslizando Cara, que chefe tranquilo De enfrentar Com isso O Sombra libera uma cápsula de animais No espaço E por fim Temos aqui o Sonic Em Juggle Jogride Que lembra um cenário De Angel Asland Mas Onde o Sonic pisa Lembra muito mais Sabe o que? A primeira fase do Sonic Rush Pelo menos é o que me lembra E aqui é uma das fases, cara Muito estilo O Sonic Advance Na moral O Sonic consegue sair Mandando home attack Pegando bolha Passando em um monte De loop Parafuso Loop gigante Túneis E anéis dash E também usando Home attack Cara, essa aqui é uma das fases Mais tranquilaças pro Sonic passar Tipo Prestando muita atenção Porque Tem muito buraco E manobra Pra mandar no alto Tanto que no final Ele consegue até mesmo Passar em cima da água Não farei referências E nem piadas religiosas Sobre o caso Mas aparentemente A história não termina por aqui Continuamos aqui em Sonic Oxlady Aonde nessa atualização Já temos outros personagens Mas na primeira fase Continuamos aqui, cara Com o Sonic Em Coastal Highway Que aí sim Parece mesmo Com a nossa Rota 99 Do Sonic Advance Sonic tem algumas habilidades Bem parecidas Com o último jogo O boost Manobras do ar E o home attack Que é o principal Aqui é uma fase inicial Basicamente Não tem muita dificuldade Só que o Sonic Tá muito mais rápido aqui Sério Olha o frenesi De velocidade dele Meu Deus Aqui tem uma barra De energia Muito melhor Cara Muito mais explicativa Já pro Sonic Também carregar sua energia E não é só como O jogo anterior Tipo A barra Ela cresce várias e várias vezes Muito a cara do Sonic Rush Pra ele ter vários níveis De velocidade e boost Que é bem da hora, né? E o Sonic conforme vai correndo Cara Ele chega na parte mais Terrena Correndo aqui numa praia Entrando aqui numa grande floresta A floresta da Asia Island Onde ele acaba encontrando aqui Presença do Eggman Com várias caixas de munição E vários badniks também Essa é a parada mais legal Cara Desse fangame Porque a fase Ela meio que emenda Uma na outra Juntando três atos Em um só Sonic corre tanto Que ele passa Cara Pela grande floresta Novamente E chegando aqui Na grande ponte São Francisco Terminando esse ato Continuando aqui Com o Knuckles E o Sonic Não tá sozinho Tem outros personagens também Tem os Knuckles Que sai correndo aqui Num frenesi E usando suas habilidades De planar E também de escalar Que é bem da hora O Sombra tá aqui Mas agora ele consegue usar O controle do caos Onde basicamente Ele ataca a distância Fora que ele também Tem um teleporte O Aspio Bom Ele é um peão Cara Que sai atacando aqui Rodando sem parar Fora que ele também Tem um pulo duplo Que é bem da hora Mas sabe qual é O grande destaque dele? Ele fica invisível E fica lançando Algumas folhas Com um verdadeiro ninja Caraca velho E temos a Blaze Que lança Um corpo de fogo Ela tem um pulo duplo Onde ela usa Jato de fogo Fora que ela também Consegue cara Cair um pouco devagar É a skill dela Do Sonic Rush Por mais que ela seja Um Sonic de fogo De outra dimensão Ela também tem Suas habilidades próprias É essa parte aqui Só tem uma fase mesmo Mas esse jogo Continua em Sonic vs Darkness Through Nightmare Revival Aqui passa por um tutorial Que você já tem Mais ou menos noção De como é que é né Tipo Não tem nada demais É a mesma jogabilidade Sim é do mesmo criador Por isso é uma trilogia E aqui vemos o Tails Mandando uma mensagem Para o Sonic Que você já sabe Temos que pegar o Eggman E o Sonic sai correndo Aqui em frente Estamos em Nightlight Paradise Que é o final de Age of Warland Nelgren Hill Só que com o parque da Disney No fundo Olha só Aqui é interessante Que tem vários fogos de artifício E o Sonic consegue usar Suas habilidades de velocidade Sem parar O mais da hora cara Dessa jogabilidade toda É que ele realmente Assumiu tudo O que tem no Sonic Rush Então Sonic consegue pegar aqui Alguns dutos Onde ele pode mudar A velocidade Enquanto ele também Consegue pegar vários combos Com vários badniks aqui E sério Quando eu falo combo É combo mesmo Tipo pontuação na tela É um frenesê enorme Se algum jogo do Sonic Fosse lançado para arcade Pode ter certeza Que é tipo esse aqui No meio do caminho Sonic consegue chegar Naquele grande parque E aqui já muda muito o cenário Tipo É um parque de diversão E é como se ele tivesse entrado Naquele grande castelo Os badniks aqui Bom São apenas aqueles Guardinhas do Dr. Eggman Tipo Outros egg robôs Mas pro Sonic se dar bem Ele tem que usar o seu poder De meio que Se lançar em Corrente de anéis Sério Isso tem aqui também E é uma habilidade Que veio lá do Sonic Adventure Tanto que ele consegue Carregar aqui cara Um monte Mas um monte De anéis com isso Repara bem Aqui o Sonic consegue pegar Esmeralda do Caos No meio da fase Tanto que ele pegou Aqui a esmeralda vermelha Quando saiu daquele castelo O segundo ato Já começa aqui No mesmo parque E não muda muita coisa Só que o Sonic Vai mandar várias manobras Clicando nas paredes Ele também consegue Sair daquele grande castelo Voltando pra parte externa Do cenário Que é basicamente Aquela mesma Age of Aslan E se lança aqui Em pelo menos Alguns foguetes E lá vamos nós Só que aí Ele chega na parte Do parque de diversão Que lembra bastante Aquele parque Onde o Sonic enfrentou O Metal Sonic Em Sonic 4 Quando ele termina esse ato Ele tá pronto Pra enfrentar o Eggman Outra vez Que tá numa Mestura híbrida De uma máquina Que aparece lá No Sonic Advance 3 Aquele chefe Caixa de brinquedo Mas que o Eggman Está correndo sem parar Estilo Sonic Advance 2 E lançando aqui Algumas bolas Que o Sonic pode usar O Bush Pra lançar Em cima do Eggman Ou Ele também pode escapar De algumas que são Bombas E sim O Eggman também carrega Aqui uma espécie Cara De Laser É É o chefe apelão O segundo ato é Sunlight Paradise Que é na verdade Uma fase Cara Que tem um visual Que lembra muito Sabe o que? O Sunset Hill Lá do Sonic Advance 3 Aos poucos também né Aqui lembra muito Realmente uma Green Hill Só que É o pôr do sol E é bem da hora Mas também com elementos De água É bom poder explorar A água por aqui Pois é Embaixo d'água Que a Esmeralda está Rapaz Isso é pra esconder o jogo né O Sonic vai ser lançado Cara o tempo inteiro Principalmente por alguns Objetos que são tipo Catapulta E no meio do caminho Vários barcos E navios piratas Vão atrás dele Rapaz É um jogo pra não parar E sim O Sonic também consegue subir Nos navios No meio do caminho Ele vai chegar aqui Na área de Costa Coral Que é literalmente Uma grande caverna Cheia de Blocos e corais E cristais Brilhantes também E robôs esqueletos Que estão por aqui Tipo Mini piratas Como aqueles que apareceram Lá no Sonic Rush Adventure E sim É aquela mesma fase Adaptada nesse jogo O segundo ato Já é mais ou menos Embaixo da mesma caverna Só que assim Com vários elementos A pirataria Tipo Até mesmo Aquela grande Âncora Tá por aqui E o Sonic Sai correndo Descendo até mesmo Por algumas cachoeiras E voltando Pra aquela Grand Hills Só que subindo Num pouco No pôr do sol Bem na parte Mais rosada Do céu No fim Ele consegue entrar Naquele grande Navio pirata E enfrenta alguns robôs Tipo Mais fortes Que tem até Barra de vida Que é mais da hora Só que ele acaba sendo lançado De volta Aquela grande caverna E é aí Onde o chefe aparece Que é na verdade Um grande polvo Atacando com Tentáculos É Alguns tentáculos Podem ser atingidos Outros nem tanto Já que Um deles tem espinhos E outros não O jeito é Atacar com Buste E ruim ataque No tentáculo Que não tem espinho Aí sim O polvo Vai apanhar E no fim O Sonic termina esse ato Pelo menos pegando Mais uma esmeralda E derrotando mais Um grande robô Do Dr. Eggman E depois disso O Sonic vai Descansar Porque acabou Acabou É gente Sonic Dimensions É uma Grande fangame Que basicamente Termina lá No Meshasonic Mas também tem Outros jogos Protótipos também Aqui pelo menos É o que parece Fora aquele Sonic 2006 2D É A ideia era Portar aquele jogo Mas eu vou falar Desse caso Um pouco mais Com calma Em outro vídeo Beleza Se quiser baixar Esse jogo É só entrar no site rkplay.com.br Barra fangame Lá você encontra Esses jogos Para download Beleza Fiquem por aqui Muito obrigado Valeu Fui Até o próximo vídeo Meu nome é Sombra Fui Fui